Bom, infelizmente a notícia de hoje não é boa, avião de combate a incêndio cai na Grécia, um avião CL-215 da Força Aérea daquele país realizava uma operação de combate ao incêndio e os dois pilotos acabaram perdendo a vida nesse acidente que foi gravado em vídeo, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, vou passar pra vocês tá circulando, começou a circular lá na rede do Passarinho Azul, até que mudou de nome né, o avião vinha fazendo as manobras, que é necessário fazer essas manobras baixas ele chegou, bateu em uma árvore, pelo que dá pra entender pelas imagens, daí acabou explodindo e pegando fogo né vou dar uma aproximada pra vocês aí ó, veja como ele toca, parece uma antena ali, parece uma árvore, mas acho que realmente foi uma árvore tá olha aí um pouco mais em câmera lenta, nesse momento, agora bateu, deixa eu voltar, tá vendo ali ó, bateu a ponta da asa acho que foi naquele momento que ele acabou perdendo a sustentação e aí virou e acabou explodindo o avião que justamente combatia incêndio acabou pegando fogo na região de Platanisto, na Grécia como eu falei, foram dois tripulantes que perderam a vida e a Força Aérea já confirmou essa informação um piloto de 34 anos e o copiloto de 27 anos, helicópteros já foram mandados lá para resgate e vão ser investigados, claro, essas imagens estão bem claras, mas é preciso investigar o que aconteceu nesse acidente teve, já saíram também relatórios aí, relatos né, como existe acidente de combate com aeronave de combate incêndio né porque não adianta, é um trabalho de risco porque as aeronaves tem que fazer manobras muito mais arriscadas vamos falar assim, do que, e um voo tradicional e desde 1958 foram 314 acidentes com 614 fatalidades o número de fatalidades, vamos falar assim, baixa né, para o número de acidentes porque não leva passageiros, leva basicamente água ou areia depende da forma que vai combater ao incêndio aí nesse gráfico também mostra ali aonde que acontecem os maiores acidentes na América do Norte, na Europa, ali, América do Sul, Ásia e Oceania número bem mais baixo também, vale lembrar que nos Estados Unidos também tem muitas muitos incêndios devido ao calor, agora na Europa também tem uma onda de calor absurda e essas aeronaves trabalham no combate aos incêndios tem DC-10 que trabalha, tem esse próprio CL-215, são vários tipos de aeronaves olha ali ó, tem, por exemplo, Bell Air Tractor AT-20802 tem inclusive uma aeronave polonesa, né, a PLZ Mielik Gruma tem vários tipos de aeronaves que trabalham em combate a incêndio e infelizmente, mais um, mais uma fatalidade na aviação agora com imagens aí que é impressionante, né, é muito comum também as pessoas filmarem esses tipos de aeronaves fazendo sobrevoos ali, e não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro acidente que já é gravado bom, o vídeo de hoje não é com boas notícias, mas fica aí, infelizmente, mais um acidente com aeronaves de combate a incêndio